Boa noite galera seja bem-vindo a um canal narco nordeste FCCN Peço que ativa o sininho do canal e se inscreva no canal para receber as notificações Links do grupos nos comentários valeu Vamos lá Briga de facções no Lagamar Comando Vermelho vs Guardiões do Estado com o primeiro homicídio dia 2 da Bura Segundo informações, acabou de acontecer um homicídio no bairro Lagamar A guerra e por disputar de território com bairros próximos ao Lagamar As comunidades próximas são do Comando Vermelho Enquanto Lagamar e dar de nome da vítima era Mateus muito cuidado ao passar pelo bairro Lagamar agora dia 3 mais um homicídio registrado nesta tarde de terça-feira 3 na comunidade Cidade de Deus Próximo ao Lagamar Informações Neste momento Próximo ao Lagamar Música 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 Música